A gente fala agora a respeito de bicicletas, porque o governador Eduardo Riedel sancionou a lei estadual que obriga os estabelecimentos comerciais a registrarem o número de série da bicicleta no documento fiscal na hora da venda do produto. O objetivo é dar mais segurança ao consumidor para que ele possa comprovar a compra do item. A proposta foi apresentada pelo deputado Júnior Mock na Assembleia Legislativa, sendo aprovada pelos demais parlamentares e sancionada pelo governador e publicada no Diário Oficial do Estado desta semana. Toda a bicicleta já sai de fábrica com o número de série registrado no quadro, o que seria equivalente ao chassi do veículo, por isso o registro no documento fiscal que é entregue ao consumidor, torna-se um comprovante formal do proprietário do produto. Renata dos Santos Cole é proprietária de uma bicicletaria em Três Lagoas e diz que sempre forneceu o documento com o número. Toda compra tem que ter uma nota, né? Então a gente faz a nota. Escolheu a bicicleta, a gente vai pôr nessa nota a cor, o modelo e o número. Então saiu de fábrica, cada bicicleta tem um número. Não importa a marca, não importa a cor, tamanho, todas têm um número. Então você exige que tenha um número. Aí você coloca todos os dados da pessoa e o número de série. O objetivo da lei é garantir que as pessoas ao terem as suas bicicletas roubadas ou furtadas, consigam recuperá-las através deste documento que contenha o número da série que está na bicicleta. Amanhã ou depois, roubou a bicicleta. Aí você vai lá na delegacia da parte e você precisa do número. Porque se eles acharem essa bicicleta, precisa bater esse número que a pessoa, no caso eu ou uma outra loja fez a venda, tem que bater o número daquele papel, daquele documento, daquela nota com a bicicleta que está lá na delegacia. Então é uma segurança para o cliente mesmo. Renata diz que no estabelecimento dela, as notas ficam guardadas pelo prazo de um ano, mas ressalta a importância do consumidor guardar o documento em casa. No caso da minha loja, vou responder por mim, a gente guarda um ano, né? A gente tem o jeitinho de guardar, a gente tem. Tem outros casos, acontecem outros casos, a pessoa assim, ah, eu perdi, mas já faz mais de um ano, mas eu tenho a bicicleta. Ótimo, você tem a bicicleta, a bicicleta é sua, está lá o número, vamos tirar o número e vamos fazer um recibo, uma coisa que você comprove que é sua. Quando perde-se a bicicleta e perde-se o documento, aí fica mais difícil. Então por isso que a gente pede guarda, tira uma foto do documento, tira uma foto daquele número de série, que fica mais fácil no caso de roubo. A comerciante alerta para as compras feitas em magazine ou pela internet. Caso de bicicletaria, vamos falar em bicicletaria como eu e meus concorrentes, que são meus amigos, eu tenho vários concorrentes que são meus amigos, fazem isso que eu faço, anotam com o número do quadro, com a cor, com o modelo. Vocês que compram em magazine, vocês que compram na internet, tenham cuidado. Olhem, a hora que você abrir a caixa, vai estar o número lá no quadro. E na nota fiscal, que eles fazem certinho, todos os magazines, a internet faz certinho a nota, mas não coloca o número do quadro porque não abre a caixa. Como eu entrego a bicicleta montada, para mim é mais fácil. Então você mesmo com a caneta, pega lá o número, toda a bicicleta tem, marca e é uma segurança sua. Em Três Lagoas, de acordo com o Tenente Santana, da Polícia Militar, é grande o número de furtos de bicicletas. Bom dia, em Três Lagoas tem um número muito grande de ocorrências de furtos de bicicleta. Bom dia, a gente sempre está orientando e pedindo para as pessoas. Nós deixamos ela cadear para poder dificultar um pouco a atuação das pessoas que realizam esse crime de furto. Apesar dos furtos, a Polícia Militar tem sucesso na recuperação de muitas bicicletas. Por isso, dá importância dos proprietários registrarem o boletim de ocorrência, bem como ter o documento do veículo. Diariamente, a Polícia Militar, por meio de abordagem e operações, está identificando alguns bicicletas com queixa de furto e representação. A gente pega e conduz para a delegacia. E para a pessoa conseguir retirar, ela precisa ter o documento. Por isso, dá importância, né? Isso. Para poder conseguir reaviar o seu patrimônio, ele precisa provar a propriedade. Normalmente, precisa da nota fiscal em nome dela ou de alguém que justifique que é dele o veículo. Sim, sim. A gente sempre orienta a procurar a delegacia esporadicamente para poder ver se tem algum veículo apreendido lá, porque às vezes a Polícia Civil tenta e não consegue contato com o proprietário. E ele, provando a propriedade dele por meio de nota fiscal, consegue reaviar a bicicleta.